Dar as vizinhas ao cilheiro Eu quero ir para o monte Eu quero ir para o monte Que no monte é que eu estou bem Que no monte é que eu estou bem Estas casas estão criadas Estas casas estão criadas Quem seria a caia da ira? Quem seria a caia da ira? Foi o noivo mais a noiva Foi o noivo mais a noiva Com o rango da laranjeira Quem seria a caia da ira? Eu quero ouvir os aplausos Eu quero ouvir os aplausos Eu quero ouvir os aplausos Eu quero ouvir os aplausos